Vamos ver aqui embaixo, RequestAnimationFrame O que é o RequestAnimationFrame? Ele é um fazedor de loop infinito no browser sem danificar o browser, sem travar o browser usando os recursos do browser para poder fazer essa animação e ele recebe aqui uma função de callback que eu chamei aqui de ExecuteGaming Então eu vou criar essa função aqui, FunctionExecuteGaming O que é ExecuteGaming faz? Ela chama o game.execute e depois ela chama de novo o RequestAnimationFrame com a própria ExecuteGaming Ou seja, vai ficar num loop infinito aqui Vamos ver Viram? 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 Obrigado.